Ah, deve estar bem. Olha que eu tenho a cabeça. Ah, não! Não! Ei! Yopi! O que é isso? Daquilo vai precisar de agrares Ah Oh, aquilo soa um arranjo caro Estás aqui para desjuntar-se aos bombeiros Podes entrar Ok, é incrível! Como te chamas? Pete Peterson, senhor? Certo, Pete Peterson Ser bombeiro é um trabalho de equipa Trabalho de equipa Não é, McCurkey? Ah, o quê? Não o ajudem Significa saber o que os vossos colegas pensam Qual é o meu bolo preferido, Pete Peterson? Ah, chocolate? Até o recruta novo sabe? Então, Pete Peterson Vamos lá dar início ao teu treino O que estás a fazer, pá? Ainda não te dei instruções nenhumas Desculpe, entusiasmei-me um bocadinho Os extintores não são brinquedos E não são para brincar Vem comigo Este é o bombeiro López Delgado Olá! É ele que vai dar-te o treino básico Tenho de escrever um discurso Sobre a importância De comprar o bolo de aniversário certo! Sim, senhor, Pete! Não é? Isto é fantástico! Antes de mais Temos de te dar o uniforme de bombeiro Não é? Na garagem do meio Há um uniforme novinho em folha Se conseguires abrir a porta Não é só puxar a alavanca? Pois, isso seria fácil demais Parece que alguém se esqueceu De acabar de pintar a porta da garagem Estando que alguém se esqueceu Desde o traditional Se você quiser Sai contra a pal起來 Saúde A porta daquela garagem ficava... Alguém devia mesmo acabar de pintar a porta daquela garagem. A porta daquela garagem ficava... A porta daquela garagem ficava... E tal? Estás com um harto dos anotas? Ok, vamos a começar devagarinho. Oh, não! Olha! É um incêndio enorme! Se ao menos alguém pudesse apagar as chamas com um extintor... Gof, gof! Achas que és capaz de tratar disso? Apaga-os para podermos passar a próxima fase do nosso treino. Excelente! Muito bem! Vai ser uma mais-valia para nós, porque tem havido um número pouco habitual de incêndios ultimamente. Embora a maior parte dos incêndios que tenha havido sejam casas de ladrões de meia tigela. Quase parece que alguém quer acabar com a concorrência. Muito bem! Espera um bocadinho. Essa porta está fechada. E uma válvula inocente está presa lá dentro. E olha aqui! Um machado de incêndio. Achas que consegues arrombar aquela porta com este machado? Não te preocupes, que não vais ter problemas. Estiveres a ter dificuldades de arrombar a porta, usa a parte mais pontiaguda do machado. Está aqui o Piri! E tal? Não é grande e forte. Muito bem! Minha nota! Ora só! Oh! Um dos teus futuros colegas aumentou acidentalmente a pressão da mangueira para um nível demasiado alto! Oh! Quem será que o pode ajudar? Quem poderá ter uma espécie de... Válvula! Sí! Estás a perceber onde quero chegar? Uma válvula para baixar a pressão! Muito bem! Aguentaste bastante tempo! É um recorde, certeza! Ah! Bueno! Despaixaste e hizo muito depressa, não foi? Passamos a área seguinte, está bem? Que surpresas nos aguardam! Abram as portas! Brons que ficou pronta! E oi! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há vários colegas teus presos naquele edifício. Sou, não sou um excelente ator. Agora, diz a estes bombeiros para onde é que devem levar o trampolim. Para apanharem os vossos colegas encurralados. Para a esquerda. Continuem a ir para a esquerda. Pare. Cá vai. Bem apanhado. Um pouco mais para a direita. Direita outra vez. Continuem para a direita. Esquerda. Muito bem. Apanhar ou não. Para a esquerda. Fiquem aí. Boa. Boa. Um pouco mais para a direita. Direita outra vez. Prepare-se. E é o último. Muito bem. Agora que já estão todos cá em baixa insegurança, podemos ir apagar os incêndios lá em cima. Só que estão demasiado longe. E são grandes demais para o teu extintor. Mas com estes, sim. Sim. São impressionantes. Não são? Diz olá aos meus grandes amigos. Salta para cima de um. Olha lá. Nada de vergonhas. Ótimo. Os canhões conseguem lançar água até bem mais alto do que os extintores do motel. Aqui está a metade deles. Es ou não és um bombeiro espetacular? Aí está. Não foi assim tão difícil, pois não? Depressa. Temos uma emergência. O que foi? Ah, mais uma simulação, imagino. Sim. A mascota do nosso quartel, o Almirante Tareco Pompou III, está preso num parapeito. Quer que vá salvar um gato? Oh, sim. Agora vais aprender como é a vida de um bombeiro em... LEGO City. Salvar gatos é a nossa prioridade mais elevada. Porque costumam estar no topo de edifícios. Mas primeiro, precisas de arranjar maneira de subir até lá. Vá lá! Constrói-o na escada! Espero que o treino esteja quase a acabar. Ainda tenho de arranjar maneira de encontrar o barco dos bombeiros. Assim que o Vini tiver o barco, sigo-o até ao Rex. Não é bom. Vou pegar um barco dos bombeiros. Ele tem um barco dos bombeiros. Somos os barcos. Então, vamos. ... ... ... ... ... Oh? 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 Depressa! Despeça-te! Está quase na hora da festa do Almirante Pompom? Então é por isso que tinha um peixe mal cheiroso no bolso do meu uniforme. Sim! E também por causa de ficar com fome. Blech! Tchau! 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 O Almirante Pompom está a substituir a nossa antiga mascota, o Comandante Garras. E acredita que o Comandante Garras fazia ajuda ao nome? Sabia negociar contratos como ninguém. Tchau! E ae! Tchau! 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 Ah? 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 No! No! Ah? No! 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 Oh? Ah! Ah? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ora bem, estamos despachados. Vemo-nos lá dentro na festa de anos do chef. Há montes de comida. Uau! Enfeitaram isto aqui à maneira. Ah, se fizéssemos o mesmo no aniversário do Dumbi, talvez ele não resmungasse tanto. Ei, Chasey! Como é que estás a dar-te no teu novo trabalho? Bem, mas tenho que fazer com que o comandante dos bombeiros saia do gabinete para poder abrir a porta do ancoradouro. Eu sei que não vais desiludir-me, miúdo. A última pessoa que me desiludiu foi desta para melhor, sabias? Queres a dizer com isso? Sim! Foi morar para um sítio de que gostava mais. Bom, mas não te preocupes com isso do comandante dos bombeiros. Hás de conseguir resolver isso, miúdo. Todos têm um ponto fraco. Ah, não vale a pena. Não consigo. As cabeças não param de girar. E não consigo apontar o extintor como... Vais-te embora. Estou ocupado. Não estou a chorar. Não estou a chorar. Não estou a chorar. É bom que não estejam para aí com sorrisinhos. Não estou a chorar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto! Acho que já fiz tudo o que tinha a fazer hoje. Devia ter trazido um livro. Quem diria que ser bombeiro implicava tanta burocracia? Podes crer! Só para salvar gatos existem para aí uns 100 impressos diferentes. Eu sei. Por falar nisso, tens algum 37B? É um dos gatos às riscas de pelo curto em cima de um carvalho. Desculpa. Já não temos. Mas se quiseres, tem um para gatos peças com mau feitiço de olhos verdes e pelo comprido em cima de semáforos. Deixa estar. Nunca entraste à tocapa no gabinete do Burns? Quase. Subi para o candeeiro que fica à porta. Mas não consegui saltar para o gabinete dele. E se experimentássemos com uma asa delta? Não me importava nada. Não me importava nada. Não me importava nada. Tchau, tchau. 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 Está na hora de encontrar o tal barco e zerpar daqui para fora. Tchau. 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 Fedece que devias subir para o canhão de água. Espacha-te! Salta para o barco! Temos de ir! Salta para o barco! Salta para o barco! Salta para o barco! O que é que achas que aquele manípulo fazes? Sei lá! Experimenta-o! Salta para o barco! Não faz nada! Vês? Salta para o barco! Salta para o barco! Tchau! Salta para o barco! Chega-o! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto